Olá! Na segunda edição em homenagem às mães, você vai conhecer a história de três mães empreendedoras que com força e determinação se transformaram em casos de sucesso e inspiração e fazem acontecer no universo financeiro e digital. Vamos receber a empresária fundadora das lojas Zana, Andressa Bazana, oriunda da terceira geração familiar dedicada à moda, tornando-se referência das empresas no marketing, com 25 mil seguidores nas redes sociais. Projeta para 2023 ser modelo em atendimento e moda em nível de Brasil. Tenho a Alice e tenho as empresas, então a gente vai se organizando conforme os horários, mas o que eu prezo na minha maternidade é o momento que eu estou com ela, eu 100% o tempo é dela, então quando eu chego em casa é o momento de a gente sentar no chão, brincar, poder ficar perto dela, poder entender o que ela fez no dia, fazer as atividades de escola, que ela adora me mostrar o que ela fez, então a gente se organizou dessa maneira. O momento que eu tenho de trabalho, eu realmente foco no trabalho mil por cento, e quando eu estou em casa eu dou 100% da atenção para ela. A nossa convidada do segundo bloco é Giovanna Anversa Dallacorte, diretora da Giovanna Romana, uma marca reconhecida no segmento de joias em todo o país, que conta com o profissionalismo dos três filhos nos negócios da empresa, com 23 mil seguidores no Instagram. Então, com 17 anos eu já estava fazendo faculdade, a minha mãe veio de São Paulo, numa das viagens dela, trouxe umas peças em ouro e disse, minha filha, está aqui, tu vai vender, tu vai ser responsável, o custo disso é tanto, tu vai vender e tu vai me pagar esse custo, e eu, mãe, como? Eu estou fazendo faculdade, eu não vou conseguir me dedicar. Consegue, sim. Então, o que eu digo? Minha mãe, ela foi uma visionária. E no terceiro bloco, vamos conhecer a história de Kelly Oliveira, especialista em posicionamento no digital, e como a empresária administra a condição de mãe de quatro filhos, e a mentoria de empresárias, com 63 mil seguidores no YouTube e 53 mil no Instagram. Trazendo uma boa clientela, fazia bons projetos, eu gostava muito de projetos arquitetônicos, interiores, fui aumentando minha clientela, automaticamente aumentando bastante o trabalho, e eu trabalhava com execução de projetos também. E a gente resolveu ter o segundo filho, veio o Pedro Henrique, e o Pedro veio numa época que eu estava expandindo o meu escritório, como eu tinha muito trabalho, já tinha uma equipe boa de estagiário e tudo mais. A edição inédita é nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, site e redes sociais da emissora e do programa, e pela Amigo TV, para 140 municípios do Estado. Nós veremos... Giornale Giovanna Felice Oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Mais de um século a serviço da saúde Companhia dos Bichos Nossa missão é fazer seu pet feliz Unimed Santa Maria 50 anos cuidando de ti Zana Duas lojas em Santa Maria Calçadão e Royal Plaza Shopping Pampeiro Volkswagen Há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo Rede Super A rede da sacola amarela E Multirural Agro Serialista Ferigolo Benefícios em todos os campos E Multirural Agro Serialista Ferigolo E Multirural Agro Serialista Ferigolo E Multirural Agro